É galera, como vocês sabem, no meu mundo de Pixelmon tá tendo muitos pokémons novos, como por exemplo aqui, todas as formas futurísticas. Quer dizer, não todas, ainda faltam algumas que a gente vai pegar depois. Só que é o seguinte, quando a gente trocou de mundo, exatamente, teve todo um esquema lá do professor e o professor levou pra gente pra esse mundo, a gente perdeu alguns pokémons e literalmente a gente não tem todos os pokémons de Paldeia disponíveis. Porque tá faltando os iniciais, cara, exatamente, a gente ainda não tinha pego nesse mundo aqui, os iniciais de Paldeia. Então hoje, eu quero justamente tentar conseguir eles. E pra nossa sorte, eu dei uma andada e eu já achei aqui um deserto, e é aqui que a gente vai conseguir o primeiro deles. Então, cara, eu acho que eu vou andar até aqui com o meu Miraidão, porque esse Miraidão é simplesmente muito da hora, velho, olha isso. É, se ele quiser carregar de preferência, aí boa. É muito da hora o nosso Miraidão, e cara, a gente tem que, ó, aqui eu acho que eu já explorei na realidade esse lugarzinho aqui, mas tinha um loot de Master Ball. Eu acho que tinha vindo um Ability Pet, mas eu não vou usar pra praticamente nada o Ability Pet. Então, galera, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é procurar esse foco, e eu espero que não demore muito tempo. Ó, não, na realidade eu até achei aqui um loot, e esse loot aqui pode ser bom pra gente. Peraí, vamos descer aqui, vamos ver o que tem nesse loot aqui. Em água, tá, é um loot submerso. Ah, não, ué, ah, bom, eu consegui uma Salt Vest. Cara, eu acho que a Salt Vest fica muito boa no nosso Tirentar, viu? A gente colocava isso aqui, que eu acho que fica muito bom desse jeito. E aí, pessoal, a gente tem que achar aqui o foco e coco, que ele spawnou justamente no deserto. Então, ué, bora, bora ficar procurando aqui até ele spawnar. Inclusive, ele spawnou um Fennec ali. Boa, 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 boa. Opa, 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 finalmente. Cara, eu tava vindo pra aquela ilha ali, aquela vila, e cara, ele spawnou um foco e coco aqui. E cara, eu não tenho nem o que falar pra vocês, eu curti muito o design do foco e coco. Eu acho que eu já falei pra vocês. Eu tinha falado que era o coax ali, cara, mas depois de ver as evoluções, o foco e coco só é muito da hora, não tem como. E cara, eu vou tentar pegar ele do jeito de Hisui. Eu não sei se vocês estão ligados, mas em Hisui, a gente quase que não batalha com os pokémons, a gente só ataca assim, ó. É, mas eu sou só... O que é isso, cara? Eu sou muito ruim de mira, não é possível. O que é isso? Ué, não tá indo? Puxi, não sou eu que sou ruim de mira então não, véi. Peraí, será que não tá indo, cara? Peraí. É, eu acho que não tá indo. É, eu tô mirando exatamente nele, cara. É, essas pokébolas aqui são meio inúteis agora. Então, ó, vamos fazer do jeito de Hisui aqui, ó. Tacar aqui assim e assim vai. Ah, pra mim acho que ela tá com algum problema, cara. Deve ser algum bug da versão. E, nossa, quebrou. Puxi, ele quebrou a pokéball e não gastou ela. Ué, ele sumiu. Tá, por algum motivo o foco e coco sumiu, então a gente vai ter que procurar outro. Mas que não demore muito tempo. Ó, não muito tempo depois eu consegui achar aqui outra. Exatamente. Outro foco e coco aqui. E cara, esse aqui, eu não posso brincar muito com ele não, cara. Eu vou batalhar com ele, vou tacar uma quick ball. Porque, pelo visto, tá com algum problema aqui, cara. Aqui, tipo, tá bugando. Eu não consigo tacar a pokébola nele direto. Eu não tô entendendo muito bem por que tá acontecendo isso aqui. Mas, é, ó, vamos... Nossa, ele saiu da minha quick ball. Tá, eu vou tacar uma outra ball, cara. Não é possível que ele não venha. Boa, boa. Consegui me capturar o foco e coco. E o foco e coco é literalmente o meu favorito agora. Ele é do tipo fogo. E quando evolui, ele fica com tipo fantasma, cara. O que é muito bom. Só que, como vocês sabem, o meu mundo aqui tá diferente. Então, provavelmente, eu vou conseguir evoluir eles no futuro. Então, deixa aí nos comentários agora. Se você vai querer ver evoluções dele aqui no canal. E se não, eu faço aqui e mostro pra vocês as evoluções. E, ó, ele veio com o Knature, ele veio o Heist, tá? Não tem muita coisa aqui, não. Bora pegar nossos pokémons. Tá, é... Eu só preciso aqui pegar... Pegar o Merceneroa de volta. E bora ir atrás agora. E aproveitando que está de noite, a gente tem que ir atrás do Espirgatito. E ele spawna exatamente nesse tempo. Eu não lembro se ele spawna em Ruford de Forst, mas eu acho que é só em Flourish normal. Então, eu vou aproveitar pra dar uma explorada nessa Ruford de Forst. Por exemplo, essa casinha do Celebre aqui. Mas, tipo, é de pouca importância por enquanto pra mim. Porque eu não tenho como invocar ele. Eu achei mais uma vila. É uma vila no lugar normal. Cara, inclusive, pessoal. Deixa aí nos comentários. Agora, na realidade, né? Se vocês querem que eu faça algum vídeo ensinando pra vocês como é que usa esse novo rancho. E eu não vou mentir pra vocês. É bem chato. O rancho antigo. Esse aí pode ser mais fácil. Mas, tipo, o rancho antigo é muito melhor, cara. Então, é. Bora continuar procurando o Espirgatito. E pra nossa sorte, tem até uma floresta aqui na frente já. Pode ser que facilite bastante. E depois de um tempo, parece... É, exatamente. Tem um Espirgatito aqui. Eu não vou brincar com ele, cara. Por algum motivo. Os pokémons, quando eu tô tentando capturar eles fora da pokebola, eles tão bugando, cara. Tipo, isso aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que eu taco a pokebola nele, ó. E, tipo, se ele não entrar... A gente... É, agora ele entrou só de ruim, né? Filha da mãe. Só porque era um ratatá. Então, ó, é. Bora pegar aqui esse Espirgatito. Ele veio nível 10. Pessoal, evolução dele. Muitas pessoas falam que é a melhor dos três. Eu acho que não. Eu acho que o Fuecoco é um pouquinho melhor, na minha opinião. Até porque a habilidade do Mioscarada, que é a evolução do Espirgatito, ela foi bem nerfada. Então, eu não sei se ele é tão bom assim. Na minha opinião, eu acho que o Fuecoco é um pouquinho melhor. Então, bora ver se a gente consegue pegar ele, cara. E parece que ele não quer entrar na pokebola aí, não. Agora ele foi. Eu acho que agora foi. Boa. Capturamos o Espirgatito também. Então, agora a gente só tem que procurar o Quaxley. E o Quaxley, eles falam em rios. O que pode ser muito chato. Porém, não pode desistir, não. Então, é. Além de procurar o Quaxley, o problema é que o Mirayda, ele simplesmente tampa o meu mapa inteiro. Agora ele parou. Então, pra gente procurar o Quaxley, a gente vai ter que ir pra rivers. Tipo esse aqui. Eu acho que esse aqui é um river, será? Pera aí. Não, isso aqui não é river, não. É só um lago mesmo. Então, é. Bora procurar ele e procurar algumas estruturas novas. Porque todo vídeo a gente tá descobrindo algo novo nessa nova versão. Sem mentira nenhuma. Todo vídeo a gente descobre algo novo. E, inclusive, eu li o comentário de vocês. Vocês falaram que aquelas ilhas, né? Aqueles negócios, eles spawnam... Nossa, que destruição. Eles têm uma chance de vir um Relique Vaze, exatamente. Não é simples. Eu já não tinha vindo aqui. Ah, não, não. Esse aqui é diferente. Por isso que eu já tinha vindo nessa vila. Então, é. Parece que é uma chance de vir um Relique Vaze naquelas ilhas. Ah, inclusive, tem até uma Pokébola aqui. Bora pegar e ver uma Pokébola numa Pokébola. Vou tacar nesse Patrate aqui. É. Não, não vou tacar, não. Oxi. O negócio tá bugando, cara. Ah, eu acho que essa... É, não. Na realidade, não tem muita vila, não. Vou aproveitar pra ver se tem algum ataque bom aqui. Porque o nosso Miraydão, ele aprende muito ataque bom, pessoal. Tipo, sem mentira nenhuma, mano. Esse Pokémon, ele tem tudo pra ser o novo Zacian. Eu acho que ele tá até melhor que o Zacian atualmente, viu? Sem mentira nenhuma. O Miraydão é só muito forte, pessoal. E vocês um dia vão entender o porquê. Provavelmente, ele é o meu lendário favorito, como eu já disse pra vocês. E com certeza, ele vai ser escolhido. Inclusive, oxi. Que torre é essa aqui, cara? Mudaram a torre? É, pessoal. Eu voltei aqui pra casa. Porque, por algum motivo, aquele lugar tava crashando o meu Mine, véi. Exatamente. Literalmente. Quando eu chegava lá, o meu jogo crashava, véi. E eu tava ficando triste. Então, é. Eu vou vir pra cá. Porque aqui é outro lugar que a gente já explorou também. E aqui tem bastante floresta. Não, floresta não. Oxi, aqui tem bastante rio. A gente já pegou esprigatito, cara. Caramba. Então, é. A gente vai ter que ficar aqui um tempinho esperando esse Quaxley, né? Agora que a gente tá faltando ele. Pra gente... É, agora só falta realmente o Quaxley, é. Pra gente ter todos os Pokémons de Paldeia aqui no Pixelmon, cara. Quer dizer, os que estão disponíveis. É, ainda faltam muitos. E esses aí, aos poucos, a gente vai conseguindo também. Inclusive, pessoal. Eu tô aceitando sugestões aí de vocês. De séries que a gente possa fazer aqui no canal. Não sei. De algo que você queira ver que eu vejo esteja gravando. Por exemplo, eu vi que vocês curtiram muito a série de Digimon lá. Aquele vídeo, na realidade. De Digimon. Então, se vocês quiserem. Dá pra gente fazer uma série aqui no Pixelmon de Digimon. Já que a gente viu que tem muito Digimon diferente lá. Só o Agumon. Tinha, tipo, umas sete evoluções diferentes. Então, é. Não seria uma má ideia. Mas quem, como sempre. Quem decide. Quem vai assistir é vocês. Então, é. Vocês decidem. Inclusive, aqui eu achei um ginásio. Eu acho que a gente já tinha vindo nesse aqui, né? É, eu acho que esse aqui a gente já tinha vindo aqui, não? É, exatamente. Até o professor tá aqui, ó. Ele ainda tá aqui, caramba. Ó, tem um Fantumpe ali. Fantuf. Fantuf, é. Fantuf. Cara, o problema é que esse Quax, ele tá demorando muito pra spawnar, véi. Literalmente tá sendo o contrário do Fuecoco e do Esprigatito. Que não demoraram tanto tempo. Ó, mais XP Candy. E aqui veio... O que que veio aqui? Mais uma Pokébola. Pera aí que essa Pokébola aqui eu tenho que usar, né? Ó, fazer o arremesso olímpico de Pokébola aqui, ó. Ó, pimba. Ó, aí errei. E é isso, cara. Tá bugado esse negócio. Não é possível. Achei mais um Pokéstop. Cara, tem muito Pokéstop nesse mod, véi. Será que tem Candy aqui também? Tem Candy, ó. Mais Candy. A gente já tá com vários XP Candy M. A gente tá com dois M? Pera aí. É, a gente tá com dois M. Cara, M é muito bom, véi. Dá muito XP. Inclusive, o que é aquilo ali no céu? Ah, tá. Um Venomoth. Aí, depois de algum tempo, spawnou ele. O bonitinho. Nosso Quaxley. E, cara, eu não... Mano, eu tenho uma fraqueza com o Quaxley, véi. Eu acho ele muito daorinha. Olha isso, véi. Ele fica com esse topete dele. Ele fica no topete dele. E não fizeram a animação dele balançando o topete, véi. E no jogo, ele ficar balançando o topete dele é muito daorinha, véi. Então, bora pegar ele. E, em tese, por enquanto, a gente tem literalmente todos os iniciais. É, exatamente. A gente tem todos... Não, na realidade, não todos, né? Todos os Pokémons de pau-deia. Será que ele vai vir na Quick Ball de primeira? Ou se ele vier na Quick Ball... Ah, ele não. É óbvio que ele não vem na Quick Ball de primeira, né? É muita sorte pra mim, cara. Não é possível. Eu nunca tenho sorte, véi. Não é possível, mano. Porque bola, véi, e eu não tenho nada pra bater fraco nele, não, véi. Esse é o problema. Meus Pokémons estão tudo nível alto. Inclusive, a gente vai ter que ir atrás de um Pokémon pra... Colocar a gente só a dormir, véi. Ó, cara. Eu acho que esse Quaxi vai derrotar nosso Miraydon, tá? E nem a zoeira. Porque agora que eu vi que meu Miraydon tem 3 de HP, cara. Aí, boa, boa. Quase que esse Quaxi derrotou nosso Pokémon, véi. E, é, tipo assim, eu literalmente perdi o meu PC. Então, a gente vai ter que achar outra vila e pegar outro PC. Porque, literalmente, cara, eu sempre perco um PC. Todo santo vídeo eu perco um PC, véi. Eu nunca fico com um PC mais que um episódio na mão, véi. Ó, e agora eu tô carregando os novos Shanks, cara. Então, agora pode ser que a gente ache algo diferente aqui. Achei mais um Pokéstop e uma vila. Boa, boa, boa. Usa as duas coisas que a gente precisava. Mais um Pokéstopzinho aqui. Vamos ver o que tem que ter. É, a maioria das vezes... Ah, isso aqui é pra fazer sopinha, né? Fazer comida. Um cookie pot, é, exatamente. Bora pegar pra gente? Eu não sei se... Aqui nos jogos, alguma... Agora no Scarlet Violet. Quando você faz as comidas agora, agora tem um bônus. Tem um sanduíche lá que dá shine. Tem umas paradas assim. Ó, bora pegar aqui nosso PC. E agora, literalmente, a gente tem todos os Pokémons de Paldeca que estão disponíveis por enquanto. Até não dá pra gente colocar todos, mas aqui a gente tem... Pera aí. A gente tem... Esprigatito, Quaxle, Fuecoco, Holy Moon, Iron Moth, Iron Thorns, que é a forma do Tirentar, Coraidão e Miraidão. Então, pessoal, deixa aí nos comentários agora qual desses seis, né? Desses oito Pokémons aqui são os favoritos de vocês. Aqui, eu fico muito dividido entre o Miraidão e o Fuecoco, porque, tipo, eu curto muito os dois. Então, agora, antes de eu me esquecer, né? Eu tenho que pegar o PC, né? Pra gente não ficar sem PC e curar meu Pokémon também, porque o meu Miraidão tá com quatro de HP. Uh, isso aqui é bom, tá? Um treinador de nível 64. Ah, ó. Ele tem... Nossa, é, 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 eu fui burro. Era só pra ele ter um Pokémon, eu derrotei os dois. É, galera, deixa aí no comentário. Ah, não, cara. Poxa, isso aqui não é o Giovanni? O que você tá fazendo aqui, Giovanni? Como assim, véi? O que o Giovanni tá fazendo no meio do nada, mano? What? Não, tipo assim, tava comiando ali e achei o Giovanni. Simplesmente é isso. Caramba, que... Cara, eu tô rindo. Mas por quê, tá ligado? Por quê? Opa! Isso aqui, se não me engano, é uma torre abandonada. Uh, que é assombrada também, né? Que é assombrada. Acho que foi no episódio do outro, né? Cara, isso aqui tá tudo acabado, véi. Tá mais acabado que o normal isso aqui, não? Ó, literalmente tá tudo quebrado, véi. Ó, caramba. Isso aqui não é normal, não, véi. Bora subir aqui. E chegamos no topo e tem uma Pokébola. Dire hit. Eu literalmente subi isso aqui pra pegar um Dire hit. É, mas pelo menos tem uma visão boa, véi. Vamos ver uma vila ali e tem um navio pirata. E esse navio pirata aqui, eu acho que ele tem boss, viu, pessoal? E boss, boss nunca é ruim, né? Boss nunca é ruim e eu tô querendo testar a força do meu miraidão. Pode ser uma boa oportunidade pra gente testar, ó. É ele? Será que ele é boss mesmo? Ah, não, ele é só um NPC. Orr! Ah, ele é só um pirata. Ele só faz orr! Ah, aqui tá o boss. Ó, ele já começou com um sharpido. Me deu muito dano, mas é. É só isso? Ah, não, não. Meu bicho foi dano coteado. Ele tá com um huntail. Eu vou dar um break and swipe pra diminuir o ataque dele. Aí, ó. Outro break and swipe pra diminuir o ataque dele. É, agora o ataque dele é praticamente nulo. A gente pode dar um ataque. Ó, carvanha, boa, coraidon. Ih, caramba, boa. Coraidon conseguiu tancar e derrotar todo mundo. E eu ainda falo que o miraidon é o mais forte de todos, né? Mas ele é, mas ele é, pessoal. Um dia vocês vão entender por que ele é o mais forte de todos. É porque, por enquanto, ele não tá no seu 100%. Nenhum dos dois, na realidade, tá no 100%. Eles ainda podem ficar mais fortes que isso aqui. Muito mais fortes, na realidade. Então, bora pegar aqui o nosso coraidon e bora continuar explorando. Porque, tipo assim, a gente achou uma torre quebrada, né? Nem era uma torre assombrada. A gente achou uma torre quebrada e foi isso, né? Ainda bem que... Ah, não. Tá bom. Ainda bem que na 1.16 a gente não desmonta, cara. Senão ia ser muito chato isso. Eu acho que aquele Master Lutz a gente não tinha pego ainda, hein? Será que não? Bora dar uma olhada aqui. Porque senão aqui a gente tem uma forte capacidade de conseguir mais um item diferente. A gente já... Não, não tinha pego. A gente conseguiu uma Ability Capsule. Que da hora. Será que o Foe Koko já tá com a Hayden Ability dele? Não, não. Hayden Ability, né? Esse aqui troca pra Ability. É, eu não tenho... Eu pensei que isso aqui era uma Ability Pet. Ó, mas eu acho que se eu quiser, eu posso trocar a habilidade do Iron Tornis, né? Ó, virou Motor Drive agora. E Motor Drive me dá imunidade a elétrico. É, exatamente. Se eu não me engano é isso, né? Vamos dar uma olhada, ó. É, aumenta o Speed quando é reitado por um Movie Elétrico. Muito bom. Troca uma habilidade mais ou menos por uma habilidade boa. Tá. Foi bom, foi bom. Foi bom. E, cara, ó. Mais um daquele negócio... Nossa, eu tô batendo no Tiranitar, coitada. E mais um daqueles negócios de Master Lutz, cara. Ó, eu prefiro muito mais esse jeito aqui do que os Hayden Groot. Porque os Hayden Groot eram muito difíceis de achar, às vezes. E esses aqui são bem facinhos. Então, vamos... Vamos aqui, ó. Mais um bugado, né? Mais um submerso. E a gente conseguiu um Focus 7. Hum... Isso aqui pode ser uma boa estratégia futuramente. Se não, ó... Tem uma estratégia com esse item aqui. E um Ratatá que a gente literalmente pode derrotar qualquer Pokémon. Então, bora ver se vocês estão espertos. Deixa aí nos comentários agora qual é essa estratégia que eu tô falando. Tipo, literalmente, qualquer Pokémon que não tem um golpe que ataque mais de duas vezes é derrotado por essa estratégia, cara. Essa estratégia é, tipo, muito boa, véi. Sai fora, ó, Cleidon. Ó, o... Como é o nome de você? É Maxi? É o Maxi, ó. Cara, literalmente, a gente achou dois supervilões do Pokémon em um vídeo, cara. A gente achou o Giovanni e achamos o Maxi. Só falta a gente achar o Ark. E a gente já tinha achado o Cyrus. Mas, tipo, realmente, cara. Tem todos os supervilões. Tá faltando alguns ainda. Tipo, o Lissandre, que é o de XY. Mas, fora isso, a maioria já apareceu. E aqui tem até umas TMs. Não tem muita coisa boa aqui, não. Não vou mentir, não. Eu não quero nenhuma, então, é. Eu vou curar meus Pokémons ali, aproveitando, e vou pegar mais um PC. Inclusive, eu já tinha perdido aquele PC. Impressionante um negócio desse, cara. Galera, se vocês assistem a série, quantos PCs eu já perdi nessa série? Eu acho que eu já perdi mais de sete PCs. Facilmente, mais de sete. Não é possível um negócio desse, não. Por algum motivo, quando eu entrei aqui, eu simplesmente ganhei o Oval Charm. E eu nem completei 10% da Pokédex. Completei? Não, literalmente, não. Por algum motivo, a gente tá conseguindo essas paradas. Inclusive, eu fechei o jogo sem querer. Eu acho que tá bugado, né? Porque o Oval Charm, se não me engano, é só quando a gente completasse 10% da Pokédex. E a gente nem completou, e a gente tá ganhando ele. O que não tem, tipo, o mínimo sentido, cara. Não era pra gente tá ganhando ele. Ó, e agora eu tô com o meu PC. Cara, eu acho que a exploração que a gente fez hoje foi muito boa. Eu acho que a gente conseguiu bastante coisa. Tipo, esse Focus 7. E, cara, eu vou aproveitar pra vender algumas coisas, né? Que, tipo, eu tô com muitos itens, velho. Ó, bora aproveitar pra vender aqui. E eu chuto que a gente vai ficar, tipo, com 500 mil. É, tipo, muito dinheiro mesmo, velho. É, eu vou vender... Não, eu não posso vender. Mas isso aqui eu posso vender. E isso aqui eu posso vender também. É, deu pra poder pra eu liberar um espaço no meu inventário. Porque o meu inventário tava muito cheio, cara. Que isso?